o salve galera firmeza bruxo na voz aqui começando aí vou bem dizer é o primeiro vídeo né que eu tô fazendo de tutoriais então espero que vocês gostem aí beleza então é a primeira vez que eu tô fazendo desculpe se tiver alguns erros aí principalmente se tiver algum som externo moto cachorro latino já peço desculpa antes tá aqui não tem tratamento acústico então a gente tá fazendo da maneira que dá beleza então galera vou tá ensinando vocês aqui a tá utilizando esse programinha aqui ó o próprio do fruit loops mesmo tá ele se chama zgame editor visualizer não sei se vocês já ouviram falar tá mas ele é possibilita você fazer o vídeo bit sabe aqueles vídeos que tem aqueles efeitos enquanto a batida tá tá tocando a imagem responde conforme a batida então esse programa que ele possibilita você fazer isso daí beleza eu confesso para você que eu fiquei sabendo que tinha esse esse programinha aqui dentro dele do próprio fute loop a pouco tempo cara e fiquei pé da vida porque eu sempre procurei outros programas para poder realizar isso daí não sabia né então é que ele tá facilitando para nós beleza então vou demorar muito não vou fazer aqui o tutorial galera então aqui eu eu tô partindo do princípio do que o bit já tá pronto beleza tem um bit pronto aqui vou deixar rolar um pouquinho aqui para vocês ouvirem tá então procurei um bit aqui que tivesse um um 808 um que que um pouco mais forte tá a gente poder visualizar melhor lá conforme for utilizando o vídeo do programa beleza então esse é o bit tá então lembrando galera então é partindo do princípio que você já fez tá você já entrou lá para quem já usa o fruteloops tá escolheu seus times montou seus o seu bit lá jogou para mesa de mixer beleza então é a partir daqui que a gente vai começar a utilizar importante também o z game ele só funciona se você usa utilizar ele no canal da master tá ele não vai aparecer se você colocar no 1 no 2 no treino nos seus times que estão aqui tá ele só aparece ele só vai funcionar na no canal da master beleza então entra aqui escolhe qualquer aba tá deixa eu retirar aqui ó né então aqui tá meus plugin já tô revelando que eu uso para masterizar então qualquer slot aqui você clica e você vai utilizar ele ele aparece aqui né na verdade no último aqui né z game então em ordem alfabética z game editor visualizer clicou nele esse é a área de trabalho dele beleza às vezes ele fica meio bagunçado mas é só a gente ajustar aqui tranquilo então essa aqui é a nossa área de trabalho e aqui é onde vai ser a visualização deixa eu só tirar esse wave candy daqui que ele é importante mas atrapalha muito também a gente aqui para realizar os trampo mesmo então galera como eu falei então se eu se aparecer algum ruído aí já peço desculpa antes está como eu falei aqui não tem tratamento acústico nem nada beleza mas acho que vai ficar legal para a gente poder mostrar aí tá então vamos que vão tá então muito simples galera então esse aqui como eu falei é o que você vai utilizar para poder montar os seus vídeos tá então primeiramente o que ele vai fazer ele vai fazer colocar uma imagem de fundo tá deixar um pouquinho sem o áudio de fundo e deixar rolando aqui pelo menos não ficar sem nenhum som né então vamos lá a partir do momento vamos lá relembrar você entrou lá no canal da master clicou né entrou em slot selecionou z game ele vai aparecer isso daqui certo então vamos lá como que ele vai fazer ele tá todo inglês galera mas é simples de deduzir e deduzir beleza então sempre a gente sempre vai usar vai ser na sabinha amém aqui tá mas quando você quiser adicionar algum tipo de figura ou áudio a gente vai usar aqui o adede contente beleza cliquei o que eu quero colocar primeiro quero colocar uma imagem beleza então tá aqui imagem se eu quisesse colocar um texto eu colocaria no texto tá lembrando agora é muito importante eu tô fazendo mostrando para vocês a forma mais básica de tá fazendo um áudio beat beleza então vamos lá lógico tem muito mais formas muito mais funções para poder tá criando o seu áudio beat mas eu tô fazendo uma forma mais básica para você já ter um padrão né um guia para você poder montar os seus áudios beleza então vamos lá tava aqui no main adede contente imagens então vou adicionar imagem adede pictures tá você vai adicionar as imagens você vai escolher uma imagem que você tem eu vou escolher uma padrão aqui já escolher essa template 6 aqui selecionei selecionei cliquei em abrir ela apareceu aqui beleza já selecionamos a nossa imagem estamos aqui na imagem deve contente vou voltar para o main aqui certo agora vou fazer essa essa imagem ela aparecer aqui no visualizador o que que eu tenho que fazer eu tenho que 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 fazer eu tenho que vir aqui essa nossa nossa vamos ver nosso canal da imagem né então preciso colocar uma imagem aqui então venho aqui em nome e vou procurar onde está escrito imagem tá então tá aqui embaixo aqui imagem vai ficar dessa forma aqui vai ficar dessa forma aqui já dei a função para o programa entender que eu quero pôr uma imagem aqui certo agora vou selecionar mostrar o programa qual é a imagem que eu quero pôr lembra que a gente tinha colocado o template 6 né então ela tá aqui ó tá no imagem src tá vendo aqui então vamos lá clicou ela já apareceu tá galera algumas algumas vezes quando você for selecionar aqui a sua imagem ela pode estar menor ela pode aparecer dessa forma aqui ó mas é muito simples aqui no size tá você aumenta a sua imagem do tamanho que você quer beleza beleza então vou deixar aqui do tamanho do nosso visualizador aqui tá tem as outras funções aqui você vai selecionar você vai escolher o que você vai querer fazer vou deixar ela aqui no resetado o parâmetro dela aqui certo vamos lá já colocamos a nossa imagem tá nossa imagem de fundo background certo agora a gente vai dar um efeito para essa imagem para ela ela é vamos dizer que a vida para a imagem né conforme o bit for batendo ela vai respondendo também tá então aqui nesse canalzinho aqui onde está a letrinha a gente fez o criamos o que o background né colocamos a a imagem de fundo vamos criar um outro canal aqui tá vendo esse sinalzinho de mais né então seleciona abrir o canalzinho B aqui tá agora a gente vai selecionar um efeito para essa imagem aqui tá tem um efeito é chamado áudio shake assim como a gente procurou a imagem a gente vai procurar o áudio shake aqui cliquei agora vamos lá procurar o áudio shake qualquer coisa como ela começa pela letra A você aperta no teclado aí você vai tentando localizar aonde tá ele tá deixa eu tirar o molde de cima aqui ó 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 vou dar uma regulada aqui galera não liga pro som de fundo não, como eu falei com o quarto aqui não tem tratamento acústico então vocês vão ouvir vários áudios aí de fundo então vou deixar ali reguladinho e aqui no canal da Master você pode escolher com que timbre você quer que a sua imagem bata então você pode escolher aqui, eu deixei no canal da Master eu posso deixar no canal do 808, então eles vão bater só quando o 808 bater também no kick, no sub, no snare, vou deixar aqui no hi-hat mas ele fica mais movimentado quando você deixa na Master mesmo o hi-hat aqui ele vai responder com mais frequências então vou deixar na Master aqui vamos lá então a gente já deu efeito pro nosso background, pra nossa imagem de fundo então vamos pra próxima agora então já colocamos a imagem, já demos um movimento pra imagem agora vamos para o próximo passo que é o que? vamos colocar um efeito em cima dessa imagem aqui lembrando galera, estou dando um passo a passo pra vocês do básico aí vai da criatividade de vocês e procurar o tipo de programa útil, o tipo de plugin né então você pode escolher qualquer um desses aqui, vai testando, o que te agradar você utiliza beleza? então vamos lá já escolhi imagem, já dei movimento pra imagem, agora vou jogar um efeito aqui em cima dela então vamos lá, clicar no mais agora vou fazer um efeito tipo neve, parece um efeito de neve tá? como eu falei pra você, eu estou passando o básico, então vai depender de você escolher o que você quer tá? aí tem um efeito legal aqui galera, que chama-se It Full of Stars tá? esse aqui eu sei que ele está aqui em cima né vou clicar nele, olha o que vai acontecer então ele vai dar um, esse efeito parece um efeito de neve né aí vai dar nossa criatividade, a gente vai alterando aqui, a gente vai deixar ele um pouquinho mais transparente tá? esse aqui eu não, acho que ele deixa um pouquinho, ele aumenta a frequência das neves que aparece a saturação, a cor, tá? vamos ver, o tamanho também, o posicionamento, se você quer que ele venha de baixo, de cima, tá? então aqui é a parte que a gente vai desenvolver a criatividade, beleza? isso aqui, tem uma de movimentação aqui também, olha lá, vou deixar ele só centralizado beleza? então vamos lá, então já colocamos a imagem, demos movimento para a imagem de fundo né a gente pode reparar, perceber que ela está batendo conforme o beat tá? e fizemos uma graça aqui né, colocamos um efeito aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho pra não ficar muito, pra não influenciar muito aqui, deixa eu ver, deixar ele um pouquinho mais fraquinho beleza? certo galera, aqui nós já fizemos três procedimentos aqui ó, imagem, movimentação e o efeito que a gente colocou conforme vai batendo o beat também, agora o que a gente precisa fazer? vamos fazer um, vamos colocar um texto texto, né? então vou colocar mais um canalzinho aqui, A, B, vamos pra lá, depois do C, D, vamos lá, vamos colocar um texto agora tá? o que a gente vai fazer? vamos colocar aqui o que a gente precisa, o que que é um texto, tô apertando na teclinha no teclado aqui pra até procurar onde tá o texto texto, ó, text, é, text draw, tá? então esse aqui é o primeiro texto que a gente vai colocar cliquei, então eu tô mostrando pro FL Studio que eu quero colocar um texto aqui né, então o que que eu vou fazer agora? vamos lá, vamos lá na abinha né, a gente tá aqui na abinha main, que é a nossa área de trabalho, vamos adicionar um texto lá, vamos lá, dead content aqui se fosse a imagem, vamos para o texto tá? ó, e vou digitar o texto que eu quero por aqui vou colocar tutorial do visualizer visualizer certo? só basta isso, digitou já coloquei o que eu quero colocar lá na nossa na visualização vou voltar lá pro main olha lá, a gente pode ver que o nosso texto já apareceu aqui, só que ele não tá totalmente, né? então aí vai da gente tá regulando a posição, o tamanho dele aqui também olha lá posso aumentar, como também diminuir como eu coloquei um texto muito grande, então vou ter que diminuir ele bastante aqui tá? certo? tá aí o nosso texto mas eu não quero deixar ele aqui no meio, então vou procurar uma posição que eu quero deixar ele para o meu vídeo, digamos que eu quero fazer um título para o vídeo, né? para quem for visualizar no youtube ou qualquer outra rede social sabe do que se trata então vamos lá posso deixar ele aqui embaixo como em cima vou deixar ele aqui em cima, tá? como eu falei tem as outras as outras é... funções aqui que a gente pode fazer eu posso até esticar ele aqui um pouquinho posso diminuir ele deixar ele até interessante, ficou legal assim deixa eu ver o que que é isso daqui ele dá uma esticarinha a mais ainda vamos lá rotação, ó ele vira as letras, né? no glitch, o que que ele faz? ah, ele dá um dá um efeito para o texto fica legal também tá? ah, em questão de cores a gente tem uma paleta de cores aqui, galera se você quiser trocar a cor tá? só clicar aqui e escolha a cor que você quer eu vou deixar branco que aí fica mais visível aqui no... pela imagem de fundo que a gente colocou beleza? então como eu falei vai dar nossa criatividade depois da gente utilizar aqui, ó os... os botõezinhos aqui pra gente poder tá modificando a nossa letra, tá? tá legal, mas se eu quiser colocar um outro texto como que eu faço? já é um processinho diferente tá? mas não é complicado vamos só dar uma recapitulada aqui imagem né? a movimentação da imagem o efeito na tela o text draw que é a imagem a primeira primeira frase que nós colocamos aqui agora pra colocar a segunda frase vamos abrir mais um canalzinho aqui depois do D vamos lá pra letra E vamos colocar mais um texto só que agora pra não dar vamos ver treta no programa o que que a gente tem que fazer? a gente tem que procurar um outro efeito de texto tá? vamos lá tô apertando no teclado aqui ó, text draw e tem o text true type tá? vamos lá vamos lá não sei se a pronúncia é essa mesmo mas vamos lá cliquei então eu tô falando o que? aqui eu tenho um texto eu tô falando pro FL que eu quero colocar um outro texto no meu vídeo certo? então vamos lá estamos aqui na abinha man vamos lá pro Aded Content beleza? aqui tá o nosso primeiro texto tá? vamos lá vamos lá dar um enter aqui e vou colocar a segunda frase que eu quero que apareça no meu vídeo tá? então eu vou colocar aqui aula de como utilizar beleza? digitei vou deixar aqui vamos lá voltar saindo do teste do Aded e vamos lá pro Main beleza? a partir daí galera então o que a gente faz? ele não apareceu aqui né? então é só a gente clicar aqui embaixo ele apareceu lá agora vamos ver o posicionamento dele tá calma que eu já vou explicar ele repetiu o nome normal tranquilo isso que acontece mesmo tá? vamos ver deixa eu só ver o tamanho dele aqui olha que tá o tamanho dele aqui é assim mesmo galera tô aprendendo junto com vocês aqui só passando como que funciona na verdade eu tô tentando editar o tamanho só que eu não vou precisar diminuir tanto tá? mas voltando lá mas voltando lá então text true type digitamos a no Aded Content a segunda o segundo texto que nós quisemos voltamos pra cá cliquei aqui pra poder aparecer o segundo texto tá? mas ele vai tá repetindo o primeiro que a gente colocou lá o que que a gente vai fazer? vamos aqui no text line vamos dizer para o FL que não é esse texto que a gente quer a gente quer o segundo então avança pra frente aqui olha lá apareceu certo? só deixar aqui no primeiro ele vai mostrar o primeiro primeira frase que nós colocamos lá então vamos deixar no segundo olha lá aula de como utilizar beleza? text true type single line mod e text line aqui beleza? então eu mostrei para o FL que eu quero o segundo texto aqui embaixo aí vai da gente movimentar ele aqui onde a gente quer pôr certo? então mais pra cima mais pra baixo vou tentar deixar ele um pouco mais centralizado aqui certo? vamos lá a partir daí galera então já colocamos o nosso texto informamos pra quem for assistido o que se trata aquele vídeo agora pra finalizar o que a galera mais gosta que é o que? aquele efeito polar né? o efeito que conforme a batida bate ele se movimenta também que é o gráfico do som beleza? esse é o que o povo mais gosta aí dos maninhos gosta de de colocar nos seus vídeos os beats tá? galera espero que esteja entendível tá? já peço desculpa antes aí se eu estiver engasgando como é que fala? engasgando aqui na fala como eu falei meu primeiro vídeo mas acredito que esteja ficando entendível pra vocês aí beleza? então vamos lá então eu quero colocar mais um elemento aqui no nosso vídeo eu vou fazer adicionar mais um aqui clico no mais vamos pra pra abinha F aqui aquele efeito galera ele chama polar então vamos procurar lá o efeito que a gente quer cliquei aqui nessa abinha vou procurar o efeito polar tá aqui ó eu clico na letra P no teclado e ele vai procurando pra mim tá aqui polar cliquei nele já apareceu beleza? tá no master aqui eu poderia estar deixando só no 808 só também né mas aqui é interessante a gente deixar no master mesmo que ele vai criar mais movimentação pro seu efeito tá então vamos lá e aqui é o como é que é a movimentação do do efeito né então como eu falei do início lá vai dar nossa criatividade como aqui eu não quero estender muito o vídeo então vou deixar ele simples assim mesmo tá só vou só fazer algumas alterações aqui tá então posicionamento aqui você altera a quantidade o grau do gráfico né se você quer mais eu quero deixar ele só com esses palitinhos assim também tá se eu deixar ele o gráfico só pro lado de dentro ou apenas para o lado de fora geralmente o pessoal usa pro lado de fora mesmo né padrão deixa ele só mais pro lado de fora aqui trash hold magnitude aqui ele não mudou muita coisa magnitude aqui acho que como o beat não tá não tá tendo tá no começo tá só na harmonia aqui então esperar já tá chegando já ele vai voltar a bater pra gente entender pra gente entender o que é esse magnitude aqui aí ele aumenta né então a gente não quer dessa forma né fica meio estranho então vou deixar ele menorzinho aqui aí vai da criatividade beleza tem várias funções aqui pra você tá alterando tá não quero estender muito o vídeo só quero só achar que é uma parte onde que a gente possa aumentar ele aqui o diâmetro dele que não é pra que vocês tenham paciência aí galera que também estou aprendendo junto com vocês com vocês tá não achei o local onde que ele aumenta o diâmetro dele aqui mas enfim tá por aqui galera não desiste não então vamos lá recapitulando galera espero que não esteja ficando chato mas eu tô só recapitulando aqui pra gente ir relembrando tá imagem movimentação da imagem o efeito de neve que tá aparecendo na imagem o primeiro texto o segundo texto e o efeito polar que a gente tá colocando aqui no meio beleza aqui galera praticamente o vídeo já terminou né mas é interessante o que quando a gente fazer um vídeo beat como esse daqui a gente coloca a nossa tag nosso logo né pra identificar pra quem visualizar de longe já conhecer e saber que é nosso vídeo né de quem que é aquele vídeo ele vai ver aquele logo e já vai conhecer tá então vamos lá pra finalizar vamos lá vamos colocar um logo básico que eu fiz aqui então coloquei o polar o efeitinho conforme o beat tá batendo ele vai fazendo a movimentação aqui vou criar mais um canalzinho aqui cliquei no mais canalzinho g vamos lá então vou colocar o que o que que eu quero colocar aqui a mais uma imagem né então dá o mesmo exemplo que eu fui lá no começo vou pôr uma imagem vou dizer pro fl que eu quero que coloque uma imagem aqui no meio tá vamos procurar a imagem tá aqui imagem tá normal ele fica dessa forma mesmo agora vamos lá procurar a imagem que a gente quer pôr add content imagens add pictures e vou procurar uma imagem tem uma imagem salva aqui um login simples tá já selecionei ela tá aqui agora vou voltar lá pro main e vou aqui na imagem src olha a imagem aqui o template que a gente colocou de imagem de fundo e a imagem que eu vou colocar agora o logo já apareceu agora esse aqui vamos fazer o que vamos só encaixar ele aqui no meio do polar vai ficar legal o tamanho aqui agora vamos fazer uma movimentação então o tamanho dele aqui tentar deixar do tamanho que tá do efeito do polar posicionamento pronto mais ou menos aqui centralizadinho acho que é por causa do tamanho dele deixa eu tentar movimentar beleza diminuir o tamanho dele aqui um pouquinho mais e tá aí galera nosso vídeo bit tutorial zgame editor visualize agora galera depois que a gente finalizou fizemos todas as alterações que a gente quis fazer aqui no nosso vídeo o que a gente vai fazer a gente vai exportar esse vídeo para depois a gente poder publicar ele nas redes sociais certo então depois que a gente finalizou checamos tudo a gente vai exportar esse vídeo como que a gente exporta simples já tem um botãozinho aqui export vídeo export vídeo então ele pode não estar tão visível dependendo da versão que você tem do FL ele pode estar em outros locais mas aí fica tranquilo que ele pode estar em qualquer uma dessas abas aqui no aded content nesse settings no debug log tá aqui na minha versão que é o FL 20 então ele já fica aqui visível tá então terminou clica aqui no export você vai escolher o local que você vai salvar esse vídeo colocar nos vídeos mesmo nomeia o vídeo colocar aqui vídeo teste melhor vídeo tutorial clica em salvar aqui ele já dá pra você um preset da qualidade que você quer só escolher tá então geralmente aqui 920 1080 no youtube tem algumas funções aqui mais avançadas que você pode escolher também tá eu deixo sempre como mp4 e no youtube tá então essa é o preset que eu uso beleza então só clicar em salvar a gente já escolher o local e clicar em ok beleza clique em ok aí vai voltar aquele procedimento que a gente faz quando a gente termina algum bit ele escolhe o rvmp3 aqui a gente só clica em ok beleza aí ele vai renderizar para depois depois a gente poder assistir o vídeo então vamos lá clicar em start aqui ele vai começar a renderizar o vídeo então aquele processo ele vai demorar um pouquinho aqui vou deixar o vídeo no tempo certo aqui para vocês poderem ver galera então não se esqueça de seguir as redes sociais vou deixar aí na descrição do vídeo certo se puder se inscrever no canal se curtiu ative o sininho também deixei nos comentários aí se o vídeo te ajudou e se há algum outro tutorial que eu posso fazer para vocês também beleza coloca aí nos comentários como eu falei é o primeiro tutorial que eu estou fazendo também então desculpe os áudios que poderam aparecer no fundo do vídeo eu não tenho tratamento acústico aqui ainda mas quem sabe futuramente aí eu não me apresentei direito aí no começo do vídeo então eu sou bruxo volts já tive grupo de rap também sou beatmaker beleza então se quiser conhecer mais os trabalhos é só chegar lá na descrição e vou deixar os links disponíveis para você beleza então vou esperar aqui carregar o vídeo depois eu volto chegando no final aqui galera beleza nosso vídeo já foi renderizado tá pronto que ele é aquela salvada básica aqui para não ter perigo de perder o programa e vamos lá na nossa pasta de ar de vídeos né então ele está aqui ó vamos abrir ele para ver como é que ficou vamos lá tá aí galera o vídeo pronto depois depois do tutorial então lógico que quando você for fazer o seu não vai estar tutorial você vai colocar a imagem que você deseja o seu logo tá então fica assim galera espero ter ajudado vocês aí então como eu falei antes eu vou deixar os links das minhas redes sociais aí na descrição beleza se inscreva no canal ative o sininho aí deixa nos comentários se te ajudou ou não se eu puder ajudar com algum outro tipo de tutorial se eu souber também com certeza eu faria para vocês aí então um forte abraço fique com Deus aí até uma próxima tchau